Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre informais reclamam que o auxílio emergencial de R$600 não foi pago. Muitas reclamações sobre este assunto. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, muitas reclamações, vocês podem ver aqui embaixo do vídeo, a galera aí desesperada pelo valor de R$600. o governo promete, promete, muda a data, muda a data, muda não sei daqui, muda para lá, muda para cá de volta e as pessoas estão aí a ver navios. Pessoas precisando, necessitada do dinheiro e o governo vai para lá, vai para cá e não para essas pessoas. E aí a Folha deu uma nota aí de várias pessoas reclamando também. Vamos ver algumas reclamações do que está acontecendo com os informais porque não estão recebendo então o auxílio de R$600. Informais reclamam que o auxílio emergencial de R$600 não foi pago. Trabalhadores têm dificuldade para tirar dúvidas. Caixa libera benefícios de R$18,2 milhões entre hoje e amanhã. São Paulo. Brasileiros que esperavam receber o auxílio emergencial de R$600 do governo federal nos últimos dias reclamam que a grana ainda não foi paga e que os canais de atendimento não solucionam dúvidas. Procurada, a Caixa forneceu orientações sobre a consulta ao auxílio, mas não detalhou se os leitores que não receberam têm direito do auxílio emergencial. É o caso da desempregada Ana Gabriela Oliveira, 27 anos, de Jacobina, na Bahia, 338 km de Salvador. Ela diz que, além de cumprir os requisitos para recebimento do benefício, também está no Cade Único, Cadastro do Governo para Programas Sociais. Tem poupança na Caixa e considera que deveria ter recebido a grana na última quinta-feira, dia 9. Ligo para o 111 e não me dão uma resposta concreta. Dizem apenas que, como eu estou no Cade Único, não preciso fazer cadastro para receber o que devo aguardar. Mas já estou aguardando há mais de uma semana e até agora nada, diz Ana Gabriela. A estudante de Belo Horizonte, Minas Gerais, Clarice Rocha da Cruz, 22 anos, também é inscrita no Cade Único e tem poupança na Caixa. Ela recebeu os R$ 600,00 na data correta no último dia 9, mas a mãe dela, Denise Rocha da Cruz, 44 anos, não teve a mesma sorte. Clarice explica que a mãe é autônoma com o Cade Único e que, mesmo com a sinalização de solicitação aprovada, ainda não recebeu a grana por meio da poupança digital da Caixa. Meu pai é marceneiro e, nesses últimos meses, tem sido difícil para o ramo. O dinheiro ajuda na manutenção da alimentação, contas mais urgentes e do dia a dia. Clarice diz que já tentou entrar em contato com a Caixa diversas formas, mas sem sucesso. A estudante salvador, Lucélia Rodrigues Macarenhas, 36 anos, tem o mesmo perfil das demais trabalhadoras informais ouvidas pela reportagem do Agora e, de acordo com o calendário da Caixa, deveria ter recebido a grana no dia 9. Complementando a minha renda com venda de doces ou de tortas, o estágio me dispensou neste mês e pagou a bolsa, porém, já não tenho mais renda extra das minhas vendas. O dinheiro me auxiliaria, já que moro sozinha e de aluguel. Lucélia diz que, pelo aplicativo do auxílio emergencial, a situação consta como aprovada, mas os R$ 600 ainda não caíram na conta. A maior queixa é a dificuldade de conseguir uma resposta pela Caixa do 111. O motoboy autônomo Marcos Tavares, 44 anos, morador de Santos, relata um tipo diferente de problema com o auxílio. Ele diz que, mesmo não estando no Cade Único, preenche os demais requisitos para receber os R$ 600. Na quarta-feira, dia 15, recebeu uma mensagem pelo aplicativo dizendo que seu CPF está inválido. No site da Receita Federal, no entanto, o número da consta como válido. Gostaria de uma resposta, uma vez que, pelo calendário, deveria receber o auxílio a partir de sexta-feira, dia 17, que é o dia que nós estamos gravando esse vídeo. O juiz federal, Ilan Presser, do TR1, Tribunal Regional Federal da Primeira e Regional, concedeu eliminar decisão provisória, suspendendo a exigência. A decisão tem extensão nacional. Foi tomada a pedido do governo do Pará, que alegou excessiva burocracia para o acesso ao benefício, além de riscos a medidas de isolamento social, necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus. A Caixa deu algumas notas, pediu para a pessoa entrar no auxílio.caixa.gov.br, vou deixar para vocês o link também. A Caixa está dando as explicações aqui para a galera, referente à notícia do agora, mas não está satisfatório. O que está acontecendo é que as pessoas estão comentando, estão explodindo de interesse em receber, no caso, R$600, e não tem a manifestação da Caixa Econômica e dos órgãos competentes em solucionar o problema dessas pessoas. A maioria das pessoas informais não estão conseguindo receber os R$600, como é o caso dessas pessoas que eu acabei de citar aqui na revista, na matéria do agora. Então as pessoas precisam realmente do dinheiro e a Caixa precisa urgentemente liberar através do aplicativo esses valores urgentemente, pois as pessoas estão necessitadas desse dinheiro, desse auxílio, para poder se manter em pé. Então aqui vai também um desabafo meu para a Caixa Econômica Federal, para que eles entendam, inclusive para a imprensa da Caixa Econômica que eu vou mandar o vídeo, para que eles realmente se manifestem e ajudem essas pessoas o mais rápido possível, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para meus amigos do Nordeste em peso. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? A galera da Bahia ligados aqui no canal, o pessoal de Recife ligados aqui no canal, o pessoal de Olinda, um abraço para todos vocês aí, viu? E o pessoal de Minas, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho